Fala meu amigo, fala amiga, tudo bem? Marcos Oliveira aqui mais uma vez Eu continuo aqui então respondendo as perguntas aqui dos amigos do canal Paz e Jazz, tá bom? E eu tô lendo de trás pra frente, então tô respondendo as primeiras, as últimas perguntas que foram enviadas pro canal Ou seja, as mais recentes e tô descendo Como tem milhares de perguntas, então esse quadro aqui deve durar bastante E é importante que você mande a sua pergunta, tá? Porque eu já encaixo logo a sua pergunta, então deixa aqui no seu comentário a sua pergunta Porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos E hoje, aqui a Alexa Gonzalez comentou Eu sou iniciante no violão, sem algumas notas, acredito que ela tava querendo dizer acordes Mas tenho muita dificuldade em trocar de um acorde para o outro, demoro demais Então a pergunta é como é que eu faço para trocar acorde mais rápido de um para o outro E para você que é iniciante, às vezes já toca até um determinado tempo e pegou um acorde ali que não sai de jeito nenhum Eu sempre falo para os meus alunos que ele deve sempre resolver os problemas Porque às vezes você sabe o acorde XYZ e o acorde tá pronto E aí você quer trabalhar a música toda E aí toda hora naquele ponto você emperra E aí passa por ali, meio barro, meio tijolo E aí toca, volta e emperra de novo O que que eu peço para os meus alunos fazerem? Separa isso Por exemplo, vamos dizer que eu tô com dificuldade de ir do Mi menor Para o Dó O que que eu faço? Esqueço a música Pego aqui o Mi menor E vou fazer troca com o Dó Mas aí eu vou usar o meu poder de observação para me ajudar também Eu observo como os meus dedos se movimentam Quando eu troco de um acorde para o outro E aí aqui, quando eu faço o Mi menor E vou trocar para o Dó Eu tenho esse dedo aqui, ele vai lá para baixo Eu já fico atento nele Esses dois carinhas que estão aqui no Mi menor Eles vão fazer esse seguinte movimento Esse desce E esse sobe aqui para frente E depois eu coloco ele Aqui tá pronto o meu Dó Volto para o Mi menor Que é o meu acorde mais fácil E aí eu faço o movimento de novo Agora bem devagar, tá? Para baixo, subiu, desceu Repare que eu tô fazendo três movimentos De novo Para baixo Na mesma casa Subiu, desceu E aí eu vou fazer isso aqui Por algum tempinho Não importa o quanto tempo Às vezes dois minutos Às vezes três minutos Mas o que eu tô fazendo aqui É fazer com que o meu corpo O meu cérebro Ele entenda esse movimento Eu tô ensinando pra ele Isso aqui Desceu Show E aí você vai ver que à medida que você vai começando a fazer um pouquinho mais rápido E cuidado Não coloque pressa Tá? Você vai sentir que naturalmente o seu corpo tá deixando fazer um pouquinho mais rápido Mas tente fazer lentinho aqui Mas à medida que você vai fazendo mais rápido Você vai ver Que você vai eliminando o processo Então aqui eu tô fazendo Um Dois Três Eu tô fazendo aqui bem lento Eu vou fazendo o mesmo caratel Um Dois Três Daqui a pouco Sentindo que eu tô começando a fazer mais rápido Um Dois Três Daqui a pouco você já pode pensar em fazer isso aqui Um Dois Opa Eliminei o processo Um Dois E aí eu vou fazer também isso aqui por um tempinho Um Dois Um Dois Um Dois E daqui a pouco isso aqui já começou a ficar rápido E você vai ver que o seu dedo Tá aqui No caso do acorde de dó Ele vai começar também a ir pra lá automaticamente Porque toda hora ele tá fazendo esse movimento E o seu cérebro tá aguardando esse movimento E daqui a pouco então você vai começar A fazer com apenas Um movimento Um Dois Três Isso vale pra qualquer acorde Agora vale a pena É Levar em consideração a posição do seu dedo De apoio Tá Não deixe esse cara muito pra cá Se você tá começando Não deixe ele deitar Aqui atrás Atrás do violão É Ou Tente deixar ele mais retinho aqui ó Às vezes até um pouquinho inclinado Pra cá Tá E também Uma coisa que eu vejo muito nos iniciantes É que eles trazem muito a mão pra cá E isso acaba prejudicando Então deixar a mão um pouquinho mais retinha Porque quando eu deixo a mão mais fechadinha aqui ó Olha A minha mão se fecha Ou seja Reduz muito a abertura da minha mão Só de eu posicionar pra cá ó Olha como é que a minha abertura Aumentou Ó Pra cá Pra cá Fechou Diminuiu a abertura Pra cá Aumentou A abertura E aqui o meu dedo Tá aqui Quanto mais aberto o acorde Mais eu desço Aqui O dedo De apoio E se você Tá com uma dúvida aí Que você queria perguntar Mas não tem professor pra te auxiliar Manda aqui Que aí a sua pode ser sorteada E pode entrar Numa dessas aqui Tá bom? Que Deus abençoe Paz e jazz Tchau Tchau